Vamos lá galera, mais um Eliminato Domingão do Loidão aqui pra vocês Ó, já tem um nível 2 aqui, Lero Lero Opa, eu vou largar esse nível 2 pra lá e vou vir aqui ó Porque eu vi outra fumaça aqui mano Ah, é nível 3, melhor do que o nível 2 né Melhor do que o nível 2 Ó, já vai chegando deixando aquele likezão pra nós e fortalecendo o conteúdo Se inscreve no canal caso seja roupa daquela fortalecida pra nós Ontem aí quem tava na live, teve live ontem tá, pra quem não tava sabendo Tô tentando voltar a fazer live pra vocês aí mano, mas Eu preciso de vocês meu brother Talvez sábado que vem eu faça outra live tá Vamos que vamos, deixa aquele like, se inscreve no canal E vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa hoje aqui nesse Eliminato Domingão de praxe tá fazendo o que mano, tá na casa da mãe Foi na casa da avó, foi na casa da sogra Foi na... ver a namorada Que que você foi fazendo esse domingo aí De eliminação Mano, o cara foi embora viu aí Tá doido Queria estar nós dois aqui, cara Vem cá Ah, já bati na árvore já, quase Vem cá, doido Queria estar nós dois aqui, meu irmão Chega aí, meu irmão Chega aí, meu irmão Não pode não, meu irmão Aí, ó Vambora, vambora, vambora Onde vai fechar? Ah, eu fui pro lado certo Acelera, Loidão Mano, a live antes foi legal pra caramba Muito obrigado por estar presente na live E vamos ver se a gente consegue eliminar Esse cara aqui Que estava aqui, mano Bora, calma Nossa senhora Calma, meu filho Regula, regula Ah, tem uma casinha aqui Nossa, tá bem que eu vi aquela casa ali Senão eu ia bater outra casa ali, ó O cara tá vindo na minha bota aqui, meu brother Nossa, mano Vai dar ruim, hein Ai, tem umas casas ali na frente Só corre, Loidão Vambora, vambora Eita, estamos tomando distância Do cara aqui, mano Vambora Calma Ai, mas o problema é que eu vou O cara é burro Eu tô quebrando as paradas Ao invés dele me seguir Pegar meu vácuo Não, ele vai normal, velho É muito orelha mesmo Aí deu mole Vamos cair aqui já, ó Ai, tem uma fumaça ali na frente também Nossa, mas eu tô indo igual o Bobo também aqui, né, mano Você vê que fumaça que é aquela ali? Ai, ai, ó Gira aqui já de uma vez Você vê que carro aqui é? Tá nível 2, mano Aí, ó Vambora, 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 vambora Tem um mini aqui, velho O problema é que o mini Ele é nível 4, não é? Aí eu já não sei, mano Tem um cara ainda ali, ó Olha aquele cara ali Que tá Tentar pegar aquele negócio ali Que passou direto, ó Ah, tretaram ali, mano Na moral Vou pegar o pedaço que eu tenho que ir, então Ó, tem uns caras pro lado de cá Cadê o carro que tá vindo aqui? O carro que é? Ai, mano É aquele Audi, mano Bora, fazer o que? Bora Audi RS6 Já tá de noite Eu não consigo ver nada Bora, só corre Ih, aí ele deu mole Aí ele deu mole Passou pro lado errado Ai, meu Deus Tô vendo nada, velho Isso é uma árvore que ainda tá enrolada Deu mole nada, mano Olha ele lá Ó, deu mole sim Tem muito cara tretando ali, velho Ai, Jesus Ó, nível 6 ali, hein, galera Nível 6 ali, mano Já vou tretar aqui Vou voltar, ó Aquela fumaça ali Eu vou pegar nível 5 E já volto pro nível 6 ali, ó Bora Já volto, já volto, já volto, já volto Vai, 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 vai Opa, tem um Cadê o do nível 6? Sumiu, velho Não é aquele ali, não Vamos lá também Pegamos uma Porsche usada aqui Porsche usada Ih, mano, essa Porsche aqui Ela é boa e é ruim, velho Ela é boa porque ela é muito rápida Pra poder chegar à velocidade Mas ela é ruim porque ela não tem final Ela fica Cadê o É o Tchula, né Que tava ali, nível 6 Não sei se a gente acha ele aqui de novo Tava pra esse rumo de cá, ó É, já cataram ele já, mano Ou então a fumaça sumiu Vamos aqui, ó Tem uma fumaçinha aqui Já vai procurar treta aqui também Ó, tem duas fumaças aqui Ó, tem um cara ali, ó Vamos lá Aqui é nível 2, ó É que tá acertado Bora, Lloyd Ó, o cara virou rápido demais, aí O cara virou rápido demais ali, meu bro Ó, aí, atingiu nível 5 ali, ó Ih, mano O cara vai ganhar de nós, hein O carro do cara tá andando bem, hein Vou passar por aqui, ó Eu vou passar por aqui Ha, ha O burro bateu Ihuuu Vambora O burro bateu, meu brother É, eu passo por aqui agora, mano Porque eu já levei ferro ali também Ô, lá ele Lepo Eu já me dei mal ali também Naquela partezinha ali, mano Passando por ali, velho Aí, ó Nível 6 pra nós, mano Bora Outra poste, mano Ó, que essa postezinha que é melhor, tá Ela pega 180, eu acho 280, não sei 250 Tem um cara no final da rodovia aqui, mano Olha Que carro será que é, mano? Deixa eu ver Dá pra ver que carro que é, não, velho Ah, o cara tá se eliminando ali, mano Vai, 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 vai Ué, não deu pra buzinar não, mano Por que que não deu? Ah, mano Aí é sacanagem, hein Eu vim aqui e perdi negócio A toa, velho Aí é sacanagem, meu brother Vambora Ué Ele tava bugado, velho Ah, mano O cara tava bugado, velho Eu fui lá Eu perdi tempo de safe Porque o cara tava bugado Meu jogo bugou, velho Não consigo buzinar Não consigo abrir o mapa Agora abriu Mano Que treta é essa, cara? Ah, mano, aí é troll, hein, velho Aí é troll, hein, mano Não, mano, aí é troll demais, cara Não, aí o jogo trollou demais, mano Aí o jogo trollou demais, velho Olha, meu controle desconectou Não, mas aí é troll demais, hein, velho Nossa, velho Essa partida foi trollagem, tá? Essa partida foi trollagem, mano Ó, Domingão brabo Já começa como, velho? Na trollagem, cara Ah, mano, aí é sacanagem Eu vou puxar outra rapidinha aqui Vamos lá Ó, depois de sofrer Que é a trollagem do Forza Vamos lá tentar mais uma aqui, mano Vim aqui pro aeroporto Mas não tem nada, hein Bincadeira, cara Aeroporto já Ai, bati no avião, velho Nossa Aeroporto já foi melhor, velho Já foi melhor esse aeroporto aqui, tá? Vambora, vamos ver Opa Massinha aqui, ó Estradinha aqui, ó Do nada Ó, nível 2 Melhor que ter nada Pô, podia ser no nível 10, né? Podia ser um 10 Mas como não é Fala esse aqui mesmo Tem um cara pro lado de cá, ó Já tá com ele mesmo Aí deu ruim, hein Aí deu ruim, hein, galera Ah, desgreta Véia sou Ah, mano Na moral, velho Eu tenho que me lascar mesmo Nesse jogo, velho Sério mesmo, cara Brincadeira, cara Brincadeira, cara Ah, se lascar, mano Aí, cara É possível, mano Ó, velho Ó o Forza trolando Nós, mano Eu vou bater lá em cima Lá, ó Ó, ó Sabia que ia acontecer isso Mas o burro vai Assim mesmo Ah, mano Não dá pra nós chegar lá, não O cara foi embora Ó, ó Acida, viu, velho Ó, o Lego Von Isso me decepcionou, hein Aí, aí O pior lugar que tem, mano Ah, velho Eu não vou nem outra, não Porque eu já tô passando Tem raiva nessa miséria aqui Deixa o like, se inscreve no canal E bom domingo pra você aí, velho É nóis